Fiancé, caíssem em teus pés Acredito e entendo que esta habilidade lógica de quem não queres polir Faça bem ao escudo que és Saudade, agora como sorrante e aceitando Que o fruto do verão já vins da tua imagem Mas sinto que sabes que sentes também Que um dia maior serás-te mais a morrer Para assumir É tudo o que vês É que hoje acordei e lembrei Que sou uma água feito e sei E a minha bola de cristal é folha de papel E nela te pinto nua, nua Nua chama minha e tua Nua chama minha e tua Desconfio que ainda não reparas que teu destino vou inventar E toda a tua mente estratégica de sintonização do coração São mais como paredes e tantos Cujos vidros vais pisando Não sei o dia em que acordaste por cima de todos os teus números A raízes quadradas, somas subtraídas Sempre com a mesma solução Não podias deixar de fazer da vida um ciclo vicioso É que hoje acordei e lembrei É que hoje acordei e lembrei que sou uma água feito e sei E a minha bola de cristal é folha de papel E nela te pinto nua, nua Nua chama minha e tua Nua chama minha e tua Desculpa se aintera Desculpa se a frente a violência eu podia ir trabalhar salvo escrito Ou significar destino Que não fui eu que te escrevi Desculpa se te usei como refugio dos meus sentidos Não podiais silêncio e esp їх Que voltei a reencontrar em ti É que hoje acordei em mim, que sou uma água feita e sei Que a minha bola de cristal é folha de papel E nele te pinto nua, nua Numa chama minha e tua Numa chama minha e tua Numa chama minha e tua O tempo passou maldade E não me aguas a alguém Se não deseres a ninguém E não me aguas a alguém A mim passou maldade 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 A mim passou maldade